Hoje alguém falou o seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços desta vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho eu vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho e entregue a solidão Mas sou Deus Que tudo pode, tudo vem Nesse momento eu vou abençoar você O sorriso que havia em teu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido em fantasias Foi arremessado contra o cais Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê Ele te diz, filho eu vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho e entregue a solidão Mas sou Deus Que tudo pode, tudo vem Nesse momento eu vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Eu 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 vou abençoar você